Os filmes também passam no movimento policial utilizadas por Polícia Militar. Estas bases aproximam a comunidade da Polícia Militar. São instaladas temporariamente em vários grupos da comunidade, onde o cidadão tem a oportunidade de levar aos policiais militares sentençais problemas e aspirações com a verdadeira implicação da Polícia Militar. Aplausos 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 das criaturas de Jesus Amor, utilizadas em organizações de organizações, é o senhor, a vice-versação, como o controle das organizações. Obrigado, meu querido coronel Daniel Alves Santos.